E aí pessoal, aqui é a Twist! Nesse vídeo a gente vai falar sobre comidas, receitas, ingredientes e eu vou estar mostrando três títulos pra vocês verem como conseguir eles. O primeiro que eu vou estar mostrando pra vocês é o Ingrediente Master, depois a gente vai falar sobre Culinária Artist e depois a gente vai estar falando sobre MasterChef. Então vamos lá! Primeiramente o que você precisa entender é que comidas tem atributos, elas não são só pra matar a fome do personagem. Por exemplo, vai ter receitas que vão ter atributos como dano em animais, em infectados, humanoide, seja lá o que for. Outras vão ser pra você farmar alguma coisa, aumentar sua velocidade, conseguir os itens primários e secundários mais rápido. Tem comidas pra fazer você correr mais rápido, nadar mais rápido, pra você conseguir mais XP, entre outros atributos que você consegue achar através do seu fogãozinho, qualquer que seja aí. Você vai em Recipes, aí você vai em Filter. E aqui vai ter todos os filtros pra você achar as suas receitas mais fáceis. É lógico que se você pôr aqui em Todos, né, que é a All, ele vai aparecer todas as receitas. Mas, por exemplo, aqui nós temos Move Speed Bonus, que vai ser a velocidade mais rápida, seja ela nadar ou correr mais rápido. Gathering Critic vai ter comidas com aumento de XP, ou aquela questão pra você formar mais rápido, conseguir os itens mais rápido. Gathering Speed é a mesma coisa, mas como as comidas geralmente têm os mesmos atributos em uma só, né, por exemplo, vai ter uma lá que vai ter Movement Speed, Gathering Speed, coleta de primário e secundário mais rápido, né, o Critic Chance desses itens. Então, às vezes, você indo em um ou outro, vai aparecer, acho que é a mesma coisa, né. Demage Bonus são comidas aqui pra você aumentar o seu dano também. Nesse vídeo, inclusive, eu vou indicar algumas comidas pra vocês deixarem no Master, não só sobre dano, mas sobre geral, assim. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque além de você me ajudar muito, você não vai perder nenhuma dica. Aí nós temos aqui Master Regain, que seria pra XP, né, tanto de combate ou pra farmar. Critic Chance, Max HP, Max Energy, Curie Cold, que é pra curar a temperatura, né, por exemplo, quando o personagem tá morrendo de frio, quando o personagem fica lento por causa da chuva, né, você pode beber água, quando tá muito calor, né, você pode beber um suco, um sorvete, enfim, é pra temperatura, né, ele vai restaurar a temperatura do corpo. Imunidade, estabilidade, lar, entre várias outras coisas, como tiro na cabeça, comidas pra PVP, entre outras. Aqui você pode ver todos os filtros, tá? Bom, feito isso, agora vocês precisam entender a questão dos ingredientes. Aqui no seu camp ou na Hope 101, você pode tá indo até o banco. Vou aqui falar com o Brandon. Bom, aqui a gente tem sementes, né, que você pode tá plantando no seu jardim, como essa aqui de farinha, é só você comprar, é por dólar, então não vai gastar gold nem nada. Esse daqui é abacaxi, e esse aqui é o arroz, então você pode comprar essas sementes aí pra plantar no seu jardim. E aí a gente tem aqui fertilizantes e etc, né, que é bom você também comprar pra você cuidar do seu jardim. Enfim, nessa parte aqui da prefeitura, nós temos a NPC Lafita. Também você pode comprar esses ingredientes aqui se o seu camp subiu o nível, né, porque às vezes não é liberado todos quando um camp é pequeno. Mas aí a gente tem aqui vários ingredientes que você pode estar comprando com pontos do camp e dólar. Nada, nada é por gold, tá? É sempre bom comprar gelo, melzinho, entre outros e outros ingredientes aqui, caso você não tenha, né. Tem sal, açúcar, cooking oil, siazoni, esse aqui eu não sei falar o nome, tofu. Esse aqui parece alho, né, se eu não me engano. Pra mim parece alho, né, não sei pra vocês. Farinha, leite, enfim. Tem algumas coisas como farinha e leite que você consegue produzir na sua casa, mas se você tiver apertado aí e não tiver conseguindo tempo pra fazer as plantações, você pode comprar aqui também. Bom, chegando aqui na minha casa, eu vim nos fundos aqui pra acessar o jardim. Bom, se a sua casa não for na Alemina, é provavelmente do lado. Aí vocês já podem ver que aqui eu tenho abacaxi plantado, vou coletar. Lembrando que se eu não cuidar do meu jardim, eu vou receber menos itens. Se eu cuidar do meu jardim, eu recebo muito mais. Vocês podem ver que eu só recebi dois abacaxis, mas é porque eu não cuidei, tá? Então, se eu tivesse cuidado assim um pouquinho, eu poderia receber uns seis a mais. Temos aqui arroz também, eu posso coletar. Pra você plantar aqui no seu jardim, você clica nessa opção plant. Aí ele vai abrir essa partezinha. E você vai ver aqui as suas sementes. Aí é só você pôr e plantá-las aqui no seu jardim. Vamos pôr aqui um arroz, uma farinha. E aí, depois de plantado, eu recomendo sempre que vocês cuidem do jardim. É só apertar em Water, que é água. E aí, depois aqui a gente tem o fertilizante também. Você pode colocar as suas fezes, né? Que o personagem faz. Ou o fertilizante comum, né? Que você compra. Ou comprar esse aqui através da trade. Eu não sei como é que produz ele, na verdade. Mas eu nunca testei. Mas você pode utilizar esse aqui mesmo. Se você não quiser cuidar do seu jardim, não precisa. Mas eu recomendo, porque você consegue receber mais os itens se você cuidar ou não. Aqui também a gente tem cerquinhas, né? Essa aqui é do coelho. Essa aqui é de carneiro, vaca e porquinho. E essa daqui é dos patinhos e galinhas. Eu vou matar esse patinho aqui, então, né? Infelizmente, vou mostrar pra vocês. Patos e galinhas dão ovos e penas. Mas a gente vai utilizar só os ovos pra fazer as receitas, né? Aí eu posso aqui, use e já planto outro patinho. Eu também tenho que cuidar dele. A feed aqui dá algum alimento. O coelho, ele não dá ingrediente. Ele só dá o recurso, né? Pra você tá vendendo lá na trade. Então, não tem nenhum ingrediente que ele dá. Aqui temos o carneirinho. Vou matar ele também. E ele vai me dar a carne azul. Então, é muito bom plantar o carneirinho, tá? A vaquinha, ela vai me dar leite e também aquela carne verde, sabe? E o porquinho, ele vai me dar aquela carne normal, né? Que é aquela carne cinza. Então, compensa mais pra mim plantar a vaquinha e o carneirinho, né? Se você não quiser ir até a loja lá do Brando, você pode clicar em Buy aqui e comprar direto. E aí você não precisa ir até lá, sabe? Só apertar aqui e comprar. Vamos plantar uma vaquinha aqui agora. Temos que brincar com ela. Feed. Vamos dar algum alimento. Pra você colocar as cerquinhas também, você clica em Plant. E aí você vai aqui em Weir. E tem aqui as cerquinhas. Essas plantações verdes, né? Que geralmente a galera tem com um jardim bem bonito. Assim, você consegue comprá-las aqui através da máquina de forma. E a gente vai aqui em Exchange Center. E aqui tem todos esses jardins pra você comprar. Mas lembrando que você tem que pagar gold pra isso. Eu morro de vontade de pegar isso aqui, mas, né? Como é gold, então às vezes a gente deixa um pouquinho pra um futuro daqui 100 anos. Não sei. Temos essa máquina aqui. Você vai estar aqui clicando na segunda opção. E você pode ver que dá pra fazer farinha aqui com aquelas sementes lá que você tinha plantado, né? A gente tem duas opções de farinha, mas o que usam geralmente mais é essa Fine Floor. Temos aqui comida de peixe pra quem tem aquário. E também você vai estar podendo fazer arroz. Aí depois é só clicar em Coletar. Ok, essa parte de ingredientes aqui dentro da casa e dos campos é só essa mesmo, se eu não me engano. Agora eu vou mostrar pra vocês como pegar os ingredientes dentro dos mapas. Bom, eu vim aqui até a Mount Snow porque ela é um local que tem bastante alimentos próximos. Já temos um aqui primeiro, né? A abóbora. Aí quando você vê um alimento, ele fica nesse íconezinho verde no mapa, né? Então sempre que você vê-lo vai ser algum alimento. Esse é o íconezinho do alimento. Se você clicar em cima do mapa, nessa segunda opção ao lado esquerdo, aqui em Resource, você pode ver, ó, o íconezinho verde e tá escrito Food, que quer dizer comida. Então todos esses cantos do mapa que tem esse íconezinho vai ter algum tipo de alimento lá. Nessa parte de cima aqui você consegue ver todos os alimentos que você pode estar encontrando nesse mapa. Por exemplo, eu estou aqui na Mount Snow, então eu vou encontrar berry, dois tipos de cogumelo, abóbora, gelo e mel. Esses são os alimentos que eu consigo nesse mapa. Agora se eu olhar na Uts Mine, eu só vou conseguir berry e cenoura. Então se eu estiver procurando cenoura, logicamente eu vou até a Uts Mine, e não na Mount Snow. Por exemplo, aqui é a Gatewoods. Eu só vou encontrar berry e melancia. Mas também vou encontrar o ingrediente da estação. Ou seja, nós temos quatro estações. Elas sempre mudam aí, mas sempre que tiver alguma estação vai ter um único alimento específico. Ou seja, no inverno é este alimento que tá aqui na fotinha. No verão vai ser outro alimento. Na primavera, outro alimento. No outono, outro alimento. Então são quatro estações e cada uma delas tem um único ingrediente especial. Então se você tá procurando ingredientes das estações, você tem que olhar no mapa que tenha esse item específico, né? Aqui, por exemplo, na Blade Hunter, eu vou encontrar morango. Então é sempre bom você olhar pro foco do que você vai farmar, né? Pra você tá indo no mapa certo e não ficar perdendo muito tempo. Mapas que eu gosto de farmar muito os alimentos é Mount Snow, Mount Apparition. E Santa Rona é bom pra farmar berry. Se você tá precisando de berry lá, é o melhor lugar pra farmar. A Sandcastle é muito boa pra farmar morango. E também melancia, ela tem muitos perto dos rios. Assim, é lógico que é mapas que eu sei, né? Se vocês souberem algum outro mapa melhor pra farmar determinado alimento, vocês deixam aí nos comentários, tá? Lembrando que quando você chegar perto do alimento vai ter essa opção Gather. É só você clicar aí em cima que já vai pegar o alimento. Ok, ainda nessa questão dos ingredientes, vocês vão clicar nesses quatro quadradinhos. A gente vai aqui na opção Index. E aqui a gente tem a opção Ingredientes Index. Vocês vão clicar aí em cima. Vocês podem ver que tem os ingredientes como peixes. Então já explicando que peixes também são ingredientes. Pra contar que no Index você precisa pescá-los. E também fazer alguma receita e comer essa comida, tá? E aí ele vai contar. Tá, aqui a gente tem carnes, como vocês podem ver. Ovos e leites. Tem alguns ingredientes que talvez você não vá conseguir. Por exemplo, essas duas carnes aqui, elas são de evento, né? E esses dois elementos aqui provavelmente também, porque eu não tenho. Então tem coisas que você consegue normal no jogo, no dia a dia. Mas tem outras coisas que você precisa participar de eventos pra conseguir, né? Essa carne aqui que é um animal Entrelines. Entrelines? Não sei como que fala. Mas ela é uma carne que depois que atualizou o jogo, ela ficou bem difícil de achar, né? Antes era muito fácil. Eu devia ter feito um estoque, né? Hoje em dia eu me sinto muito triste com isso. Mas hoje em dia ela é bem difícil de achar. Pelo menos no meu servidor. Na trade sempre tá com pouco. Mas os lugares que eu sei que dá pra farmar bastante dela é na Mount Snow. Entre os animais ali, aquele bichinho marrom, porquinho, não sei o que é aquilo. E também os ursos, né? Eu acredito que eles dão. Na Living City você consegue através dos zumbis. Mas eu não sei, assim, se é uma chance grande de conseguir com esses bichos. Às vezes você pode matá-los e nem vir, né? Então também, se você sabe algum local além da Mount Snow e da Living City, pra farmar esta carne aqui, por favor, deixe aí nos comentários pra ajudar a gente. Aminhos, membros, etc. Aqui a gente tem as frutas. Tanto as frutas novas, quanto as antigas, né? Que você consegue através dos mapas. Já já eu explico pra vocês como conseguir essas frutas novas aqui. Mas lembrando que tem vídeo no canal sobre tudo isso. E aqui temos farinhas, grãos, outros temperos, cogumelos, entre algumas frutas, alguns legumes e etc. Então tudo isso aqui que você pegar, fizer a receita e comer, né? Ele vai já estar contando no index. E lembrando, se algum item aqui não tem, é porque é de evento. E aí se vocês clicarem nessa caixinha aqui de recompensas, que a minha já está completada, vocês podem ver que tem 50 a 250 pontos. Quando você chegar a 250 pontos, ou seja, cada ingrediente vai contar aí o ponto, né? Pra vocês. E aí quando vocês completarem cada um deles, vocês vão receber essas recompensas. E no de 250, você recebe o título de Ingredient Master. Bom, voltei aqui pra minha casa, vou mostrar mais coisas pra vocês. E gente, lembrando que se você fizer parte do meu Discord, além da gente ter boots lá que dão as receitas pra gente, né? Você digita lá receita, shred pork, e ele te dá todos os ingredientes que precisa. Eu também sempre tô compartilhando lá dicas. Recentemente eu compartilhei lá um site onde tem todas as receitas, tudo escrito assim que você precisa. Então participem do Discord. Eu sei que muita gente não utiliza, não sabe mexer. Mas a gente tá lá pra ajudar vocês, tanto nessa questão de como mexer no Discord, mas também ajudar vocês no jogo, tá? Então participem lá, o link sempre vai estar na descrição dos vídeos. Façam parte lá, vocês podem fazer várias amizades e também conversar comigo. Bom, agora vocês devem estar se perguntando aí como conseguir esses fogões, né? Temos aqui esse de bruxa, que eu chamo mais de... Parece um... Na minha cozinha aqui parece que ele é um lixinho, né? Eu brinco com isso com a Misty, falo que é um lixinho. Mas temos aqui, né? Tanto ele quanto o outro. E vocês devem estar se perguntando como criar esses fogões, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquele... O lixinho, né? O fogãozinho de bruxa. Vocês conseguem através de evento, né? É no evento de Halloween que eu peguei ele. Mas tá, a gente vai aqui nessa máquina de material. Aí a gente vai em Fortway. E aqui vocês podem ver que já tem o fogão pra vocês criarem, né? Você só precisa de Ironcash pra criá-lo. Mas você também pode criar a sua churrasqueira, né? Que de início do game eu acho que eles já dão uma de graça pra você. Se você quiser construir mais uma churrasqueira, você precisa vir nessa loja de material. E aí você vai aqui nessas madeiras. Você clica em Craft. E aqui você pode ver que tem o fogão. Fogão não, a churrasqueira, né? Entre outras máquinas também que você pode estar criando. E já aproveitando pra explicar isso aqui, tem Workable, que é o de Wooden Board. E Fortner, que é outros itens aqui. Como esse daqui pra você enfeitar, né? O seu fogão. Então, pra quem não sabia, agora já fica aí a dica pra vocês na loja de materiais. Vou aproveitar que eu já tô aqui nessa parte do camp. E vou mostrar pra vocês a questão da plantação. A gente vai aqui. Lembrando que é o seu meio aí, os ADMs do camp que escolhem. Eu acho que é só o meio, na verdade, que escolhe. Não sei. Dependendo aí do mapa que vocês estejam, tem determinadas frutas. Lembrando que tem vídeo no canal explicando tudo certinho sobre as comidas, como conseguir elas. Tudo detalhado. E também mostrando todas as receitas com essas frutas novas. Bom, voltando aqui no index. A gente vai ver as receitas agora. Se a gente clicar aqui em cima. Você pode clicar nesses quadradinhos aqui pra aumentar ou diminuir. Ele mostra todas as receitas que você tiver feito aí, né? Lembrando que alguns dos ingredientes você consegue só através de eventos. Da mesma forma, clicando na caixinha aqui, você consegue ver as recompensas. Por exemplo, 50 pontos vai ser essa primeira linha. E quando você chegar a 1.200 pontos aqui nas receitas, você vai receber tanto a Fórmula Chart, o Gold, mas também o título Culinary Artist. Lembrando que pra fazer as receitas, você precisa ir no seu fogãozinho. Aí você clica ou nas receitas e faz as que você tiver pronto. Caso você não tenha feito nenhuma receita, você clica nesse maisinho. E aqui você vai colocar os ingredientes, né? Por exemplo, o bento. Você só precisa de um bento e qualquer coisa que ele vai fazer certinho. E já explicando pra vocês, esse bento é uma receita que você pode fazer pro seu coab, né? Ela tem dano infectado aí. Tem uma comida bem boa, passam pro coab de vocês. Você só precisa por um e qualquer coisa aí que você não vai utilizar. Mas então é isso, só pra explicar pra vocês. É só clicar em cima do ingrediente e aí você vai colocando aqui. E ele vai combinar alguma receita, né? Mas tem que pôr o ingrediente certinho aí, caso você queira alguma receita específica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti